Que nenhuma família devia por falta de amor Casal Que um casal seja um barulho de corpo e de mente E que nada no mundo separe o casal sonhador Que nenhuma família se abri debaixo da ponte Que ninguém intervira no lar e na vida dos dois Que ninguém os obrigue a viver sem o horizonte Que eles vivam com o amor de glória em função de um terror Cantando bem forte, vocês? Que a família pudesse ver mim sabendo onde vai Juntos E que o homem carregue nos outros a graça do Pai A mulher Que a mulher seja um céu que demora o cheiro e calor Dos filhos E que os filhos conheçam a força que brota no amor Abençoe a vida do teu lado, o meu irmão na cabeça Abençoe a senhoras, amigas, amém Abençoe a senhoras, amigas, amém Abençoe a senhoras, amigas, amém Abençoe a senhoras, 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 amém E que os filhos conheçam a força que manda o amor, abençoa o nome de quem está do lado, abençoa o Senhor as famílias, amém, abençoa o Senhor a minha também, abençoa o Senhor as famílias, amém, abençoa o Senhor a minha também, abençoa o Senhor as famílias, amém, abençoa o Senhor as famílias, amém, abençoa o Senhor a minha também.